Galera, tem umas coisas que acontecem comigo que as vezes eu até penso que é mentira Cês tão vendo bem atrás de mim? Esse hotel rosa que tá cheio de luzes Pode até parecer um hotel qualquer, mas se você dá um zonzinho Olha o que tá escrito na placa do hotel Festa das meninas ricas Ou seja, já até dá pra saber o que vamos encontrar lá, né? Com certeza a gente vai achar pessoas esnobes lá Porque se tão falando que a festa é só pra rica, significa que elas não gostam de pobres Tá, eu já cheguei aqui pra ver e tem uma garota com uma plaquinha na mão Deixa eu ver o que tá escrito Não é possível não Festa aqui, pobres fiquem longe Essa aqui eu tenho que espionar, deixa eu tentar chegar mais perto Eu vou ficar aqui no meio da grama, que aqui ninguém vai me ver, né? E agora é só fazer assim, ó A menina tá ali perguntando, cadê as meninas? Eita, do nada chegou um carrão? Não é possível que é uma garota, né? Que chegou falando, bom dia linda, essa festa vai ser a melhor Meu Deus, é a pergunta que a garota já fez Só pra saber, tem pobre aqui não, né? E a menina lhe disse, tá achando que aqui é lixão? Óbvio que não tem E agora a riquinha, snob e mentira tá falando, que bom, bora entrar E chegou mais uma Tá perguntando já, gente, aqui é festa de ricas, né? E a dona da festa já falou, claro que é, gata Bora entrar, meninas E agora todo mundo tá entrando na festa Sem brincadeira, eu não acredito que isso pode ser verdade Ué, agora elas pararam ali na frente da ponte? Ponte não, né? Fonte Ah, e olha o que a dona da festa tá falando Garotas, aqui é um lugar de ricos, ou seja, tem que deixar grana Então deixem grana aqui dentro Que coisa bizarra, as meninas vão colocar grana aqui dentro? É, já tão colocando, né? Jogando dinheiro dentro da fonte E a dona já disse, boa risos e risos, que bom saber que são ricas mesmo Vamos entrar E lá vão elas entrando na festa Meu Deus do céu Bom, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu tô achando que essas três são muito interessantes Só pelo fato delas falarem que não querem pobres aqui Mas, né, eu não sei como elas tratariam um pobre Pra saber disso, eu tô só testando E infelizmente, o único lugar que tá pra mim ver elas é daqui, ó Bem longe, ela tá falando ali, ó Bom, querem ir primeiro na onde? E a de azul falou, amiga KKKKK, piscina, né? E a de verde disse, olha nossas roupas KKKKK, com certeza piscina Já tá indo pra piscina Agora a dona disse, verdade, venham Tá indo pra piscina também Vou aproveitar que elas estão na piscina e já vou sair entrando na casa Tô nem... na casa não, hotel, né? Tô nem aí As três tão lá pulando, tô nem risada E como eu disse, pra saber se elas são interesseiras Só tem uma forma, que é Pronto, acabei de trocar de roupa Eu coloquei uma roupinha de pobre Coloquei até um tapa-olho pra ver o que elas vão falar E também peguei uns docinhos Pra fingir que eu vendo docinho Vamos ver se elas vão me tratar bem Já vou chegar aqui, ó Já vou entrar mandando um oizinho aqui, ó E que isso, tá tudo decorado As três aqui, ó A dona já falou, meu Deus Ela falou, que amigas, corram o quê? Ela vai me banir? Ah não, acho que é pra amigas dela vir aqui, né? Só sei que uma amiga dela já veio e já falou Ah não, KKKKK Ah, a de azul tá perguntando É zoeira isso, né amiga? E a dona disse Queria eu E que você quer aqui? E eu já acabei de inventar uma história que eu disse Oi, sou um menino pobre E queria se hospedar no seu hotel E pra isso, posso dar esses bolinhos pra vocês comerem E daqui não tenho dinheiro Oxi, ela começou a rir do nada Como assim? Agora ela parou, mudou o rosto e falou Olha lá, gente, KKKKK Passa fome, tem nem casa Meu Deus, elas estão debochando de mim, tá falando Pois é, muito menos dinheiro, KKKKK Creda, a de azul colocou uma cara do mal E falou, quer pagar a gente com bolinhos de cocô de pombo Ei, meus bolinhos não são de cocô de pombo, não Eu já falei aqui, não são de cocô não São de chocolate, gente Meu Deus A dona virou rindo e falou Meu filho, você deve comer cocô então, né? Por quê? Eu disse, não Ela falou, olha o bapho de cocô que você tem A de verde já disse Bem que minha mãe dizia que pobre fede E a de azul tá falando o quê? Gente, KKKKK Não vou nem falar nada Porque ele é cego Por isso não viu a placa Ah não, elas estão zoando da minha... Da deficiência Ela falou, cegão Não enxerga o quão feio é Meu filho, como você teve a coragem de entrar aqui Onde só tem meninas gatas Pois é, o hotel é só para meninas ricas E não para pobre lascado igual a você E a dona tá falando Se fosse rico ainda, KKKKK Mas olha como é Ah não, aí já tá pegando muito pesado Esse daí, a mãe dele deve ser um gambá O quê? Ou melhor, uma rata, KKKKK Porque esse daí é um rato de esgoto Ah, a de verde ficou com dó de mim Ela falou, parem gente, tadinho Eu não acredito que ela vai me defender Eu já falei, obrigado Tô triste demais Ela me surpreendeu Ela tá me defendendo mesmo Ela disse, a mãe dele não é rato e nem gambá É uma barata O quê? Ela não me defendeu coisa nenhuma Nossa, agora eu fiquei triste Eu falei, poxa Eu já falei aqui, ó Eu vim humildemente Conversar com vocês porque preciso de um lugar pra dormir Não achei que fosse tratado desse jeito A dona falou agora Vem cá então Ela tá indo pra... Mas ele é pra fora do hotel Ele não tem nenhum quarto Ué, o que ela quer comigo aqui fora? Só sei que as amigas dela tá chegando Ela não falou nada ainda Ela tá falando aqui, ó Quer dormir? Tem um jeito de fazer você descansar E a outra chegou Eu perguntei aqui, como? Ela simplesmente mandou um KKKKK E parou do nada Eu sei que ela tá congelada Só sei que ela tá congelada E é de azudice Vai amiga, mostra pra ele O que mostrar o quê? Ela pegou uma arma na mão E tá falando, me irritou demais E a de verde tá falando Mãos pra cima, seu bode expedido Eu não tô acreditando Que eu encontrei um hotel De meninas interesseiras E o que elas tão querendo fazer comigo? Ela tá falando agora Preparem a cama dele A de azul veio aqui O que que ela... Ela colocou um caixão pra mim E tá mandando eu entrar Ela falou, entra logo Eu já disse aqui, ó Antes de qualquer coisa Eu posso fazer uma pergunta? E ela respondeu Pode, vai ser a última mesmo? Eu disse Se eu fosse bem rico A ponto de ter todos os passes do jogo Inclusive dos carros E ela perguntou O que que tem? Eu perguntei Ainda seria tratado assim? A de verde disse Bom, eu nunca achei ninguém Que tinha todos os passes Esses dos carros aí Nunca vi E a de vermelho falou Pois é, o máximo que vi Era um rico premium Ou seja, fiel Se você tivesse isso A história seria outra Aí nós iremos brigar Pra ver quem namorava com você Porque eu ia querer E a de azul se entrometeu Agora ele falou Seria um sonho Namorar um gato Com mansões e carrões Aí ela disse agora Mas agora chega, gente Ele só tá querendo escapar Nós sabemos que você Não tem cocô nenhum desse Então deita aí no chão E eu vou te banir E é agora E elas tão apoiando Falando, é isso aí, pobretão Vaza do hotel das ricas E a de azul falou Já passou da hora Gente, eu não vou ser banido assim não Eu vou só sair correndo daqui Eu não tô nem aí Eu vou ver se elas vão vir atrás de mim Eu vou vir aqui pra frente Galera, elas querem que eu vá embora assim Ó, elas realmente não tem carro do passe não Esse daqui só é premium Não é real Acho que esse aqui nem premium é Meu Deus, ela já tá vindo aqui Tá falando, volta aqui, peste Parou aqui na frente Tá falando aqui, não se mexa Tá falando agora Vai morrer como um pobre merece O lixo Colocou uma caixa aqui no meio O que elas tão pensando em fazer comigo Eu só sei de uma coisa Chega de esconder a verdade Eu falei, calma Não precisa fazer nada Mas Jesus tá falando, como não Miga, bane logo Eu falei, eu vou embora com o meu carro E a dona até mudou o rosto e falou Alá, gente Vamos ver a lata de sardinha Tá na hora de eu pegar o carrão agora Ah, a de verde tá dando risada da minha cara Vai ver só agora Pronto, acabei de pegar As três tão ali E olha o carro que eu acabei de colocar aqui Toma Essa aqui é a nova caminhonete No passo dos carros Que custa 800 robux E olha quem tá vindo lá de trás já Já chegou perguntando O que? E a de verde também chegou falando Ué Agora é de azul Meu Deus Eu já falei que foi mal incomodar Não vou mais hospedar aqui Vou pra minha mansão E olha o tamanho da caminhonete Que tá aqui atrás Já vou chegar Vou montar aqui no carro Ela tá falando alguma coisa ali Mas o meu carro é tão alto Que não dá nem pra ver O que ela tá falando Ela falou Calma Ela montou no carro Falando calma, espera Não vai Agora veio de azul também E que isso? A gente também já montou no carro Bom, de qualquer forma Eu vou sair andando aqui com o carro Saí andando pela cidade agora Essa aqui era a casa que eu tava Mas eu vou trocar pela mansão lá do sul O engraçado é que tá as três aqui E elas não tão falando nada Tá, já cheguei aqui com o carro E ela tá falando alguma coisa ali Eu não tô crendo não O cara hipnou O que é isso? Eu sei que eu vou vir aqui E vou pegar essa casa aqui agora Pronto, a mansão zona Já começaram a descer do carro já Já desceu todas O que elas tão falando? Eu tô congelada Não tô crendo Bom, tá na hora de trocar Essa roupa aqui também, né? Agora sim Eu vou pegar o carro aqui Vou só ignorar elas por enquanto E vou subir até aqui na casa Será que essas interesseiras Tão interessadas mesmo nisso? Bom, as duas já estão chegando E a outra tá vindo até pulando Que isso? Eu tô perguntando aqui Por que me seguiram? Não estavam querendo me banir até agora? E a dona já falou Calma, linda Era só brincadeira E olha a cara de chocada que ela tá E a de verde Pois é, porque não avisou que era rico A de azul Me perdoe por ter te tratado mal Tão disfarçando agora Falando Pois é, era só pegadinha Eu falei Que mano é pegadinha Nós três nunca vimos aquele carrão pessoalmente Você tem todos os passes Eu tô muito chocada É o cara mais rico que vi até hoje E quem tá falando a de verde? A de verde Ela disse Rico não Bilionário, né amiga? E quando ela mudou o rosto Tá falando Bom, como eu tava te dizendo Era só brincadeira Pode ficar no nosso hotel sim De preferência Eu deixo você ficar no meu quarto Ah, meu Deus do céu Começou a interesseira A de azul trocou de rosto agora Ele tá com a cara pisar E tá falando Pois é, ou pode ficar no meu Para gente Pra não ter discussão Ele fica no meu Meu Deus Tá uma tentando Você vai se interessar com a outra agora E eu já mandei na lata Eu falei Eu não quero pisar lá nunca mais E a dona da festa lá do hotel falou Por que gatinho? Então fica aqui com você fazendo companhia E agora toma esse fora Não A minha namorada já fica comigo A de verde falou Que? Você tem namorada? Eu falei Tenho E já já ela tá vindo É bom vocês vazarem Porque agora que elas viram que eu sou rico, né? Tô tentando pedir desculpa Mas até agora pouco Tavam querendo me colocar num caixão O que ela tá falando aqui agora? Calma, eu tive uma ideia E se ela não souber de nada? Eu falei Eu já disse Eu quero que vocês vazem Eu mandei um testão aqui Eu falei Até agora pouco Me colocaram num caixão Pra apontarem uma arma pra mim Só por acharem que eu era pobre Vocês três são interesseiras E eu coloco a cara de assustada E outra falou Não fala assim não, amor Eu falei Não me chama assim não Vocês me chamaram de rato Gambá Barato e cego Eu falei Agora eu quero que vocês vazem Viu como o mundo dá voltas? Antes eu queria ficar no hotel Agora vocês querem ficar aqui E ela tá falando Calma, calma Por favor Eu imploro Eu tive uma ideia ótima Credo, meu Deus do céu Sim, lindo Isso mesmo Elas querem que eu beija as três E ela falou Vem cá Pode o que? Pode beijar uma por uma E a gente disse aqui Sabe o que eu vou fazer? Ela disse o que? E a outra falou Pode vir lindo Meu Deus do céu E já toma essa aqui Eu falei Eu vou banir vocês três Uma por uma Eu não tô nem aí Tá na hora delas serem banidas já E eu vim aqui pra longe Só pra ver se elas vão ter coragem de vir aqui Ela veio Ela falou Meu Deus, eu imploro Não faz isso Eu gostei tanto de você Eu falei Gostou? Vai gostar disso aqui também É interesseira Toma A primeira já foi banida da minha casa E faltam as duas ali agora E tá vindo uma aqui já O que ela falou? Por favor Não faz isso comigo Meu Deus Foi culpa só delas E eu disse Sabe o que vai ser culpa minha? Ela disse o que? E eu disse Esse banho você é interesseira Essa daqui também tá banida Pra catar coquinho sou Como é que a divergência tá fazendo aqui? Ela tá O que? Ela tá implorando aqui meus pés Ela falou Eu tô a seus pés Me perdoa E eu já falei também Você foi aqui Mas milhou Não merece perdão não E também chega de graça Tá banida também da minha casa As três interesseiras foram banidas Que isso? É cada coisa que acontece Que eu fico doido Eu nunca imaginei que isso aconteceria Eu encontrei um hotel Só de interesseiras E tudo isso aconteceu Credo